E aí pessoal, vamos na Ilha da Pedra aqui, vamos ver se vai dar para subir lá né Vamos ver como é que está as ondas ali para ver se dá para subir a escadaria da Ilha da Pedra ali Ainda bem que aqui não tem som automotivo, as criancinhas brincando Vamos ver se vai dar para subir lá Está bom de fazer uma reforma nessa Ilha da Pedra Estava em HD a filmagem que eu vi de outro vídeo, agora eu botei em 4K agora Mas nada não, é assim mesmo, a imagem também é boa Vamos lá agora ali na Ilha da Pedra, tem gente lá Deus queira que não tenha ninguém escutando música ali né Eita, desculpa aí pessoal Para a gente fazer um conteúdo legal Já faz uns 3 meses que eu vim aqui nessa Ilha da Pedra Vou fazer de novo os conteúdos, tudo de novo aí para vocês Quem é novato aqui no canal, para saber né, como a gente está mostrando aqui para vocês aí O conteúdo da gente aqui na cidade de Itajaí e Santa Catarina Olha aqui ó, tem essa, vai ser esse que eu fazer aqui ó, tirar a foto de capa Deixa eu limpar aqui, deixa eu limpar aqui o vídeo aqui né, estou limpando pessoal, não é nada defeito não, estou limpando aqui para virar a sujeira Olha aqui ó, agora sim, agora ficou limpinho Vou subir Agora Agora vai dar para eu subir Opa Isso aqui quando a maré está alta não dá para vir aqui não, olha aqui, escadaria aqui ó Está vendo? Olha aí como é que é Olha aí como é que é Olha a altura aqui ó, como deu vídeo Já fiz vídeo aqui já né, estou de sandália aqui, tem cuidado que é que posso escorregar e cair aqui né, tem muita pedra aqui ó Está bem espetacular mesmo Dá para tirar até uma foto aqui, deixa eu ver Eu já fiz vídeo aqui desse lugar, estou fazendo de novo porque aqui é um lugar bonito de fazer vídeo e tirar foto Parece que eu estou com a ventania aí, tem que fazer aqui Olha como é que é aqui Está bastante vento né, e eu não tenho um microfone de pular a pé lá não, aqueles microfones lá que tem aquela Aquela mufadinha né, aquela para tirar o vento né Meu aqui é tudo assim ó, é pelo celular e vai ser pelo celular e é assim Vai ser desse jeito aqui ó, praia de cabeçuras aqui e estamos aqui na ilha da pedra aqui ó Não sei se deve passar ali Vou passar aqui por baixo aqui Vou mostrar aqui pra vocês, está vendo como é que está? Olha o local aqui Olha o local aqui A ilha da pedra Sabia que já morreu muita gente aqui pulando dessas pedras Porque aqui não é muito fundo, aí bate numa pedra que tem por aqui ó Aí bate a cabeça, já morreu muita gente aqui já tá? E eu vou mostrando pra vocês aqui ó, como é que é o local Tem que ser ligado uma onda de gato aqui e eu vim me levar aqui né Está vendo? Se inscreve no canal e já deixa o like, Edson Carneiro está já aí Estamos na ilha da pedra Vamos ver se eu passo para o outro lado Dá pra passar Dá pra passar Deixa eu ver se dá Deixa eu ver se dá Se ligaram Opa Esse aqui estava isolado, teve um tempo desse aqui ó Não dá rápido pra passar, agora dá Dá um barulho né? Vento Também já é 6 horas da noite já né? Descubri mesmo Se inscreve, deixa o like, Edson Carneiro está já aí Estão juntos postulados ali Estão na ilha da pedra Vamos ver como é que é que está aqui né? Vamos ver Vamos ver Vamos ver como é que é Vai tudo chorando, deve voltar Vlta? É O que é a barra? O que é a barra? Não, não é? A ilha da pedra Aqui de Itajaí Tá vendo como é que é? Estabilizador também maluco Uma hora pega estabilidade Outra hora chega se desligando Deixa eu ver aqui Deixa eu desligar e vou ligar ele de novo Vou procurar ver se ele vai Vamos ver, vamos ver Se ele entoidar aqui pessoal Descarregou a bateria Descarregou a bateria Descarregou a bateria Descarregou a bateria A ilha da pedra É isso aí pessoal Se inscreve no canal Deixa o like Descarregou a bateria Olha a onda Descarregou Descarregou a bateria Olha aí, aqui em cima de nós, vai dar um barulho de vento aí, mas não posso fazer nada Olha aí Olha aí Olha lá Desculpa o barulho aí, né pessoal Tem aqui os microfones, tem a pena, né Eu não uso esse não, eu uso o microfone do celular e é assim Qualidade é a imagem Olha como é que é aqui Olha Qualquer imagem pra vocês é uma imagem bonita Tem qualidade de imagem O microfone aí, o áudio é Elde man Epa Olha aí O pessoal aqui na pedra aqui Acabou a bateria Deixa eu desligar Acabou a bateria, né Isso tá com defeito, isso aí Deixa eu... Deixa eu colocar aqui mais Esse negócio é elétrico, pessoal Isso é... É pura ilusão você comprar É pura ilusão você comprar Isso, tá... Então, eu só vou acessar É 싶o... É... Ó... Éıp theira... É... 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 Tchau, tchau. 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 não tem, América do Sul não tem que todo canto tem Estados Unidos tem, mas não amostra sabe por que os Estados Unidos não amostra? porque os Estados Unidos não quer mostrar as dificuldades que o país dele tem mas quem sabe qual é o bairro do Brookings, nos Estados Unidos já assistiu aquela o Cris, né? já viu já aqueles apartamentos que tem aquelas escadarias por fora? a emissora de televisão do Brasil fica mostrando tudo que é ruim do nosso país, mas você já percebeu que os países de fora não amostram o que é ruim o que o país dele amostra, se tem fome tem também tem tudo, tem tudo que o Brasil tem outros países de fora também tem, só que o nosso Brasil é rico, só que o nosso país é rico, pessoal tudo que se apronta aqui, cresce, se dá falta é a gente chegar e correr atrás de nossos ideais o Brasil é gigante gigante de natureza gigante de um povo batalhador gigante de um povo sofredor mas que nunca desistiu e que é com um sorriso na cara quantas vezes você já passou perto de uma pessoa que está passando dificuldade e disse pra ela assim e aí, fulano, tudo bom? aí ele fala assim tá tudo bem se Deus quiser vai melhorar cada vez mais porque nunca fale que está ruim, pessoal nunca fale que está ruim sempre diga pra vocês mesmo, próprio que está assistindo o canal quando as coisas estiverem ruins não, tá bom não dê força pro inimigo o inimigo só quer ver você na derrota tá ruim? não tá ruim não tá bom se Deus quiser vai melhorar tá entendendo? se inscreve no canal deixa o like a descarneta já e tamo junto misturado valeu? é aqui, ó a ilha das pedras deixa eu olhar o horário aqui pra vocês que hora é? olha a hora aqui, ó 18 horas e 40 minutos, né? aqui, ó 18 horas e 40 minutos se inscreve no canal e deixa o like e vamos juntos misturados se Deus quiser as coisas vão melhorar as dificuldades na vida são pra gente crescer crescer como um ser humano crescer como um cidadão tem a ver que a gente tá passando uma dificuldade na vida e não sabe por que é porque Deus tem um propósito pra você aí do outro lado ah, eu tô passando por isso por aquilo, aquilo, outro falta de dinheiro não sei o que mas Deus te dá saúde todo dia pra tu correr atrás e tu correr teus ideais tá entendendo? vamos pedir toda a vida toda de manhã pedir a Deus olhar pro espelho obrigado Jesus Cristo mais um dia que eu estou bem de saúde tem tanta gente aí que tá no hospital que só mexe só o olho ainda pede pra viver ainda quanto mais a gente que tamo caminhando comendo com saúde tá entendendo? falta de dinheiro isso é besteira dinheiro de qualquer um vai e volta é papel um dia você tem um dia você não tem primeiro lugar o ser humano o que que pensar? o primeiro lugar é a saúde e o resto a gente corre atrás levanta a sua cabeça você que tá aí deitado numa cama pensando em besteira e com depressão pense que você é um ser humano que é útil pra Deus pense nisso levanta a cabeça e peça a Deus Deus me dê saúde me dê saúde me tira esse todo mal porque o inimigo o inimigo que eu falo não é um ser humano não é um inimigo que você sabe na face da terra até aqui onde eu tô conversando com vocês aqui ó sempre tem alguma pessoa escutando o que a gente fala as pessoas que são evangélicas sabem o que eu tô falando sempre tem algum inimigo escutando não é inimigo ser humano não escutando o que a gente fala o que a gente todos os pensamentos que você tiver na sua cabeça deixe no seu cérebro lá e haja corra atrás não fale não fale nem fala assim ó nem quando você tiver só você não fala faça corra atrás e você vai ver as coisas mudar e não recrame corra atrás haja não recrame da vida corra atrás que você vai ver seus ideais onde você quer chegar você chega valeu pessoal se inscreve no canal Edson Carneiro tá aí desculpa qualquer coisa e não fica aí numa cama com depressão com o inimigo só quer você deitado sem querer fazer nada pra você entregar a sua alma pra ele não entregue sua alma pra um inimigo a alma sua é de Deus Deus não quer ver nenhum filho dele doente porque hoje em dia qualquer besteira é depressão depressão corra atrás de seus ideais levanta a cabeça você pode você pode chegar onde você quiser depende de você você pode chegar aonde você quiser qualquer um ser humano dizer assim hoje eu quero comprar um carro nem que dura 10 anos 15 anos mas você compra se você dizer assim eu quero comprar uma casa Jesus Cristo você demora 15, 25 anos mas você compra depende de você da sua fé que você tem corra atrás e bola pra frente o que for ruim tira pra trás deixa pra lá e pensa só em Deus e corra atrás mas eu sei que não é fácil sei que não é fácil a gente conseguir as coisas mas se fosse tão fácil demais não era bom quando você consegue um carro ou uma casa muito fácil aquele gosto que você pensou assim ah aquele gosto de vitória mas quando você consegue no sacrifício ah eu lutei muito graças a Deus tô com a minha casa tô com o meu carro tô aposentado tô de boa tô de bem porque foi sacrifício mas se fosse fácil ninguém dá valor vá à luta primeiramente Deus me comando saúde prosperidade e corra atrás e não diga nada de seu sonho pra ninguém deixe na sua cabeça nem nem palavra invento assim do jeito que você tá aqui do jeito que eu tô conversando com vocês aqui entre a câmera do celular aqui conversando com vocês não fala pensa na cabeça no cérebro e age e corra atrás do pensamento que você quer se é uma casa é um carro ou uma vida melhor corra atrás tá bom que Deus proteja todos que Deus abençoe e se conselho fosse bom ninguém dava vendia né vá por mim saia de cima dessa cama e corra atrás do seu futuro que você pode não dê força pro inimigo o inimigo só quer você deitar numa cama pensando besteira em suicídio isso aí não é de Deus Deus não gosta disso Deus gosta do ser humano de bem Deus mostra o ser humano de bem com a vida e prosperidade que é pra você que Deus abençoe a todos que Jesus ilumine sua família e dê prosperidade pra sua mulher pros seus filhos pra sua mãe pra todo mundo e vamos juntos e misturados canal Edson Carneiro e Itajaí rumo a 5 mil inscritos rumo a 5 mil amigos se Deus quiser viu pessoal valeu desculpa aí qualquer coisa e saia dessa depressão depressão é coisa do inimigo o inimigo é que quer você mal mas Deus não quer você mal não Deus quer você seu bem viu vamos embora junto misturado deixa o like ativa o sininho tomo junto misturado Edson Carneiro Itajaí e vamos junto aí com esse objetivo que eu tenho lá em frente se Deus quiser 100 mil inscritos vai demorar um pouco mas eu tenho fé em Jesus Cristo que eu vou chegar lá é um objetivo que eu tive na minha vida que eu ia fazer um canal no Youtube eu ia chegar e vou chegar com fé em Deus sem pisar ninguém sem humilhar ninguém sem trapassar ninguém só com meus vidinhos fazendo é um vidinho que eu aprendo cada vez mais cada vez mais que a gente somos ser humano todo dia a gente está aprendendo ninguém sabe de tudo nessa terra ninguém quem dizer que sabe de tudo é mentira a gente sempre precisa de um ao outro e estamos juntos misturados valeu pessoal que Deus abençoe a todos uma ótima noite e um um ótimo começo de semana já estamos já no domingo já às vamos dizer vamos olhar a hora aqui já estamos no domingo já às 18 horas e 46 já está quase indo se embora o domingo bem dizer né quando chega meia noite já é segunda-feira já né mas senhoras e senhores obrigado por tudo tá pela visualizações pelos likes pelos comentários pelos ontem foi bastante comentário sobre a chuva que deu aqui na cidade de Itajaí e eu fiquei muito feliz em responder vocês e estamos juntos misturados qualquer dúvida sobre Itajaí me pergunta que eu falo que eu souber eu falo se eu não souber eu mando você procurar algum site que sabe falar para vocês mais direitinho quando eu não souber alguma coisa eu digo ó vai no site e tal que você procura saber tá entendendo mas é isso aí fé em Deus corra atrás dos seus objetivos e se tiver medo de Itajaí não tenha medo não que faz 18 anos que eu saí de uma cidade chamada Palmares e tô aqui saí com 800 reais no bolso e tô aqui tô aqui há 18 anos saí com 800 reais saí com 800 reais no bolso e tô aqui se eu tivesse esperado pro Palmares eu tava ferrado não é a cidade que é culpada não é a cidade que é culpada de Palmares é que uma cidade quando não tem emprego só tem comércio ela não se desenvolve tá entendendo Itajaí ela tem emprego e tem comércio é uma cidade que tem porto tem importação de carne de frango de tudo que você pensar tá entendendo uma cidade vamos supor se a sua cidade não tá lhe dando suporte pra você pagar nem sua luz nem sua água e nem um aluguel e nem pra você fazer nada venha pra outra cidade com fé em Deus com fé em Deus primeiramente e com sua coragem de trabalhar e corra atrás dos seus objetivos que só você que pode ter e mais ninguém eu nunca falei tão assim num vídeo no Youtube eu não sei se é Deus que tá mandando falar isso pra vocês pra alguém que tá aí me assistindo também aqui do oceano que aqui eu tô na praia num lugar bonito maravilhoso e falando pra vocês que tá do outro lado que tá passando por alguma dificuldade bola pra frente pessoal bola pra frente ergue a sua cabeça não deixe você cair Deus ama vocês tem ver que você perde um emprego perde a casa um aluguel não sei o que um dinheiro alguma coisa corra atrás de tudo que você quer tem direito Deus vai primeiramente Deus e segundamente vocês que corra atrás escuta vocês aí que tão passando por alguma dificuldade primeiramente Jesus Cristo segundo sua saúde e terceiro é vocês que têm a coragem de correr atrás de seus ideais se sua cidade escuta aí se sua cidade pode ser qualquer lugar do Brasil e do mundo não tá dando pra vocês mais saia procure outro destino e um dia que você tiver estabilizado na vida volte ou pra visitar ou pra morar você entendeu a cidade não tem culpa só que a cidade não se desenvolveu que eu falei saí de Palmares com 800 reais no bolso já faz 18 anos que eu moro em Itajaí eu não tenho nada de falar de Itajaí nada Itajaí é uma cidade que tem prosperidade uma cidade que tem emprego que tem prosperidade eu tô fazendo um vídeo pra vocês porque é um propósito que eu botei pra mim de ser um youtube e eu corri comecei de um inscrito dois três tinha a ver que passava dois, três meses pra ganhar dois inscritos mas Deus me iluminou pra me dar inscrito aí eu tô ganhando 30, 40 inscritos por mês 50 inscritos por mês 60 inscritos por mês agradeço a Jesus Cristo que me deu saúde e vontade tem hora que eu saio 14, 20 quilômetros pra fazer vídeo pra vocês não é toda hora que eu saio de carro não eu pego a bicicleta e saio vou fazer meu vídeo não vou ficar em casa esperando não se eu ficar esperando em casa a chuva só cai nem toda hora cai chuva nem toda é tem um ditado agora eu tô esquecido agora né que só cai do céu é chuva nem toda hora né e corra atrás de seus ideais Jesus ama vocês todo mundo Deus não quer ninguém sofrendo e vamos juntos misturados no canal Edson Carneiro tá já aí valeu pessoal se inscreve no canal deixa o like fui obrigado me desculpa qualquer coisa aqui o desabafo do Edson Carneiro aqui tá bom mas é pro seu bem corra atrás e sua cidade não tá dando mais pra morar pra você tirar seu sustento venha pra Itajaí ou qualquer outro lugar do Brasil de qualquer outro lugar do mundo saia da sua cidade e um dia que você quer voltar pra sua cidade depois que você prosperou volte mas por enquanto que sua cidade não tá dando mais pra você ganhar seu pão de cada dia saia dela e procure outro lugar pra você correr atrás do seu pão de cada dia que Deus abençoe a todos e uma ótima noite pra todos aí valeu se inscreva no canal deixa o like e quem quiser deixar comentário aí tomo junto aí misturado com vocês fui e aí e aí